E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA. Estou aqui com o Marques e o Drizzy. Vamos de calma, eu vou de vaca. Vamos de vaca, vai, vai. Todo mundo de vaca. Eu vou de volta, filho. Nossa, que grosso. Gente, eu tô pronto pra onar você na camisa. É que eu tô nervoso, velho. Eu também. Eu tô sentindo uns cocôzinhos pra sair no meu pé. Olha, eu só quero falar que o Marques e o Drizzy não são mitos porque eles já testaram o mapa. Eita porra, não é assim dentro do container, velho. É, eu sempre... Vocês podiam começar já dando a mão pra eu desvirar e... Eu sempre nao isso dentro do container, velho. Marques, dá a mão, Marques. Sempre! Olha, Patrícia, que cuzão foi de zentorno. Que eu não, eu fui de vaca, gente. Que eu não, eu fui de vaca, gente. Eu fui de vaca, gente. Nossa, que cuzão, mano. Nossa, que cuzão, mano. E eu fui de multica aqui, que não passa de 10 km por hora. Gente, desculpa, eu já tinha escolhido. Eita porra, quem dá uma privada de gancho, moleque? Que da hora. Caralho, deixa cair, Patrícia, deixa cair, deixa cair. Tem que deixar cair. Não, deixa cair os tubos, deixa cair os tubos. Que foda. Eita, mano, congelaram no ar. Eita, eita, eita. Eles congelaram no ar, viada. Caralho, congelaram. Não, eles caem muito devagar. Caralho. Ô, eu vou me explodir, eu não quero terminar, não. Eu quero morrer. Como é que eu venho? Eu vou me spawnar, vai, foda-se. Eu vou me spawnar, eu vou me spawnar, foda-se. Vamos explodir, isso, se spawna. Ah, mas aí já voltou na privada. Olha aqui, caralho, moleque, que louco. Olha isso. Vamos se explodir, eee, todo mundo se explodindo. Cai. Olha como o Diz é trouxa, olha como o Diz é trouxa. Ô, o Diz é bem idiota, né? É bem otário, né, mano? Não, fica tranquilo, na lista aqui tem o mapa dele também. Eu vou boicotar essa porra. Não, vai ter vídeo. Ah, eu não consigo, eu não consigo passar, mano. Não adianta, eu tô de vote que ele não anda na água. Galera, ó, é o seguinte, eu pedi pro pessoal mandar alguns temas pra gente conversar ali no Twitter. Caralho, amassou muito o meu carro, mano. Ai, ai. Ai, ai. Mano, amassou muito, você não tem ideia. Só que... Como é que fala? Só que a pista é muito curta, mano. Então, tipo assim, não vai vingar, tá ligado? Mas o pessoal mandou uns temas mó legais aí pro próximo mapa. E o Diz vamos discutir exclusivos de videogame. Vamos discutir... Tudo, é, só eu e o Diz. Mano, teve umas 50... É o Diz e o Marques. Teve umas 50 perguntas de que time vocês torcem. O Diz eu acho que tem cara de ser, né, gamista. Vixe. Eu nem conheço essa pessoa. Gamista que é gamista. É, é um gamer e... É torçador pros games? É. Eu torço pros games. É um gamer que gosta de Instagram, gamista. Eu torço pra eles. O Marques é corintiano, né, Marques? Assim, né. Eu não sou porra nenhuma. Você não gosta de futebol também? Eu também não sou porra nenhuma. Eu era mais novo, eu era São Paulino por causa da minha família. Ah, caralho. Na verdade, você tem maior cara de São Paulino. É, eu torço pro Brasil, gente. Caralho. É que dá um pute e me tornou o São Paulino sempre... Caralho, mano. Como assim, né? Que zoado. Por que que o Cuber não gosta de futebol? É, é o maior exemplo. Caralho. É, é, é... Quem é paulista, normalmente, é mais sentimental e tal. É negócio mais menino. Aí você dá mais bem com as pessoas. Será que isso faz algum sentido? Eu não sei, mas é o seguinte. O vídeo tem só três minutos, a gente volta com mais alguma coisinha, depois trocando uma ideia com vocês. Por enquanto, vamos cortar o link desse mapa da privada, tá aí na descrição. E o Drizzy ganhou porque ele é sujo, né? Como vocês sabem... Ele é sujo, né? É, é... Hashtag Drizzy sujo. Ai, velho, mano. Eu não aguento mais. Nossa, que vontade de matar o Drizzy. Eu não aguento mais. Pessoal, então dá um saldo aí que daqui a pouquinho a gente devolta. Pô, pessoal, voltamos aqui. Olha o Drizzy já causando. Não, velho. Meu Deus do céu. E a estratégia, a gente ia conversar e montar uma estratégia. Mano, a estratégia é explodir. Então vamos, vai. Vamos invadir a Groove. Eu olhei a estratégia. Vem, vem, vem. Vamos pra Groove. Atira no pôr de gasolina. Pôr de gasolina aqui. Não, a Groove é Groove. Vamos pra Groove. Caralho, seus putos. Ó, tem. Caralho, mano. Não tinha no pôr de gasolina não, mano. Vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Não tinha no pôr de gasolina não. Galera, o nosso desafio aqui é dominar a Groove. É aí mesmo, Marques. É pra onde você tá indo. Olha o CJ ali, olha o CJ ali. Olha o CJ ali, deixa o boné roxo. Morreu o CJ. CJ fake. Vai, Marques. Você vai morrer, Marques. O cara atirou em mim, mano. Eu tô apanhando de alguém. Eu vou ficar quieto, que eu atirei assim querendo o Marques. O Diz é muito apelão, mas ele fica explodindo tudo. Que desgraçado. O cara é a polícia, polícia. Polícia, polícia, polícia. Vai, vai, vai. Nossa, é o Diz. Ah, não, eu faleci. Ah, Marques. Ah, Marques. Vem que você vai spawnar aqui perto, vem. O Marques tomou em NC até assim, mano. Não é, puta merda. Nem começando a brincar, o Marques já morreu. Caralho, o Diz fica estudando tudo, mano. Que inferno. Ai, caralho. Passou um rojão aqui no meu joelho, rapaz. Sentiu o arzinho, sentiu o arzinho do perigo, velho. A polícia lá atrás, a polícia lá atrás, ó. Vai, Diz. Pega a viatura ali, fiado. Virando a viatura, puto. É aqui quem é de ficar? Boa, sim. Aqui é a Groove, aqui é a Groove. Caralho, velho. Eu nunca tinha feito isso aqui em galera. Assim, eu ficava fazendo esses bagulhos sozinho, mas eu nunca tinha feito em galera. Vai, pessoal. É, vai. Peraí que tem helicóptero. Desculpa, cara. Ah, muito obrigado, Pati. Muito obrigado. Desculpa, cara. A galera viu que foi sem querer. Você consegue ser suja até nisso. Cada um mantém o seu padrão, né? Não muda. Volta, Drizzy. Ele vai me matar, certeza. Eu conheço. Ele vai me matar. Ai, ai, ai. Já começou, já. Volta, Drizzy. Eu tive no helicóptero pra salvar a vida de vocês. A polícia nem veio entrar em mim, né? Vamos tocar no helicóptero. Eu me matei com o C4. Que triste. Caralho, velho. Tá muito louco isso aqui. A gente tinha que responder perguntas, mas tá muito divertido, sério. Peraí. Tô jogando aqui com o C4, velho. Vamos. Ai, ai, ai. Que medo de ficar perto do Drizzy. Peraí, peraí que eu vou brincar agora. Vamos lá. Você tá de minigun? Nossa, o Drizzy não sabe brincar, né, velho? O cara só pega arma pelona, só pega, tipo... Uma Uzi, tá ligado? Não, aqui é só na brutalidade. Caralho, mano. Eu tenho helicóptero no Shepard, Samir. Tem, eu tenho helicóptero. Caralho, velho. Isso aqui é muito legal, né, mano? Cê deve ser até foda, né, velho? Você não precisa fazer nada e tipo, se tiver de um absurdo, assim. Porém que essa brincadeira tá custando caro o dinheiro no jogo, né? Só em munição depois. Ah, mas a gente tem que se divertir um pouco, né? Não é só gastar o guarda de dia, tem que gastar também. Quem é resab... Ô, Drizzy, olha as costas pra ti. O quê? Meu Deus! Não, maldito! Espera, eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma estratégia, Marques. Cola a bomba na minha bomba e eu vou fazer o Homem-Bomba. Dá bomba. Ataque terrorista, peraí. Preciso chegar a puta que pariu. Eu spawnei lá na puta que me pariu. Caraca, vai ter um helicóptero sobrevoando a área aí intensamente. Vai. Homem-C4, gente. Vou bem aqui logo, por favor. Tô bem fodido aqui. Tô chegando, tô chegando. Segura aí. Tô meio... Tem uma galera aqui comigo. Segura aí, rapaz. Nossa, eu spawnei meio longinho de vocês. Ai, desculpa. Caralho, Marques, seu puto. Eu não sabia, ele foi sozinho. Ó, o helicóptero tá sem piloto. Se você sair debaixo dele aí. Já não. Tá vivão lá, ó. É, eu canto vivão. É que tem dois pilotos. Ah, faleci. Ih, matou. Caraca, velho. Espera aí que agora esse piloto não me escapa. Agora a minha meta é matar o piloto dessa porra. É sniper? De brincadeira da sniper, então. Demorou. Cadê o helicóptero? Não tô nem vendo. Que bosta. Eita, aconteceu. Caraca, acertei dois tiros no piloto. Ele não morre, mano. Aconteceu? Ah, eu entrei numa porra de um serviço, filha da puta. Como assim? É que tem um serviço ali no meio. É. Cadê o helicóptero, gente? Você derrubou, Drizzy? Ali, achei. Eu matei todo mundo. Aí, agora eu matei. Agora foi. Não, é que eu matei os dois... Os dois tiradores. Mano, tem uns 50 caras aqui. Socorro. Tô chegando. Mas chega em ponto moral, velho. Pô, devia ser igual no Rambo, né, mano? Você pode ficar vindo de um lado posto com a metralhadora e ela mata todo mundo. Você faz aqui, ele não pega ninguém. Tem que ficar duas horas tirando no mesmo ponto. Ah, explodi, velho. Aliás, o Drizzy me matou. Porra, eu não morri uma vez. Vou por isso mais pra vocês. O Drizzy me matou também, velho. Eu tô tirando e me ligando pra todo lado e na frente eu não vi. Caralho. Pô, pessoal, e aqui terminando esse vídeo com essa zoeirinha aqui, básica, né? A gente não quis fazer mais de uma arma. Eu entrei no serviço também. Mas é gostosinho, né? Às vezes parar pra brincar assim no GTA. É do caralho. É que às vezes a gente acaba esquecendo. Tem tanto super mapa, super rampa, rampa transante, rampa do sexo anal, rampa do não sei o que. Porque a gente esquece de como é legal fazer uma zoeira e tal. É, o GTA, né? A gente esquece de como o jogo é legal. É simplesmente divertido por causa disso, né? Tentei ir cobrar um carro de polícia e morri em 12 segundos. Eu tô de bike aqui porque eu sou muito arrisqueiro. Medo do fogo cruzado. Eu sei que a gente tem que parar, mas tá tão divertido. É, eu sei. A gente continua depois. Bom, pessoal, então é assim. Se vocês quiserem vídeos de zoeira... Nossa, eu colei a bomba num cara ali. Eu tô com dó. Tá caralho. Nossa, que por isso é bruta, velho. Parou um cara no B70 com atropelamento. Beleza. Se vocês quiserem mais vídeos de zoeira, pessoal, não esquece de deixar o seu joinha no seu favorito. E deixar aí nos comentários. Traga uma zoeira. Invada um abasão. Oi, você tá caralho. E tal. Podia muito fazer vídeo assim. Nossa, a gente pode muito fazer vídeo assim. É muito divertido. Podia muito fazer. Imagina no PC ainda que a gente vai ter várias câmeras e machinimas e afins. Puta que pariu, eu vou ser muito louco, sério. Bom, pessoal, então é aqui que a gente vai terminando. Antes de eu terminar, só deixa eu matar aquele cara ali, ó. O Fortinho faz uma voz de velho. Boa! Boa!